Vamos falar de educação? As mudanças impostas pelo governo federal no fundo de financiamento estudantil fiéis estão complicando a vida de muitos alagoanos. Quem já fazia parte do programa está aliviado, mas aqueles que contavam com essa ajuda para conseguir o diploma estão bem apreensivos. Já tem gente dizendo que vai trancar a faculdade. Marta conseguiu financiamento do curso de enfermagem desde o primeiro período da faculdade, que custa cerca de 800 reais por mês. Se tivesse que aderir ao programa agora, com as novas regras, não poderia entrar. No meu caso, eu teria que esperar mais um pouco, porque eu iria ter que fazer o Enem. Questão de renda, eu até me encaixo, mas no Enem eu nunca fiz. O Ministério da Educação implantou uma série de novos critérios para adesão no FIES. O prazo para os pedidos de novos contratos agora é limitado. Antes podia-se fazer a solicitação em qualquer momento do semestre letivo. Pelas novas regras, houve mudança também no teto da renda. O limite agora é per capita e o valor exigido é de 2,5 salários mínimos. Anteriormente, aceitava-se que o teto da renda familiar bruta fosse de 20 salários. Os juros, que eram de 3,4% ao ano, passam para 6,5%. Cursos como os de engenharias, formação de professores e da área de saúde agora são prioritários. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, exceto o Distrito Federal, terão atendimento priorizado. Também é indispensável que os alunos façam no mínimo 450 pontos no Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, e a nota na redação não pode ser zero. Todas essas mudanças valem para os novos contratos. O Ministério da Educação ainda não divulgou o início da data de seleção. No primeiro semestre deste ano, com a grande procura por novos contratos, houve um esgotamento da verba. De acordo com o MEC, todos os recursos previstos, 2,5 bilhões de reais, foram gastos, o que atenderam mais de 250 mil estudantes. Só que cerca de 180 mil não conseguiram aderir ao financiamento. É o caso de Osana. Ela ficou de fora da adesão no primeiro semestre por conta dos problemas apresentados no portal, reconhecidos pelo Ministério da Educação. Para não perder o primeiro período de nutrição, pagou as mensalidades que custaram cerca de 800 reais cada. A estudante ainda tinha esperança de entrar no FIES, mas pelas novas exigências, não vai conseguir novamente. Eu não me encaixo na renda sobre o teto da renda per capita e eu não tenho condições de pagar por fora a mensalidade normal na faculdade. Eu vou trancar o curso e vou procurar mesmo para estudar e passar na universidade pública. Para este semestre, o governo federal deve disponibilizar 61 mil vagas, totalizando 314 mil em 2015. Segundo o coordenador financeiro desta universidade particular, com as modificações, o número de matrículas deve cair cerca de 30%. Mas há uma saída para aqueles que não conseguirem o FIES. A diferença para o FIES é que ele só iria pagar 3 vezes depois, ao final do seu período. Agora não. O Pravalê paga 50%, continua pagando 50% e ele tem mais uma vez mais o período de estudo para que ele liquide o seu financiamento.